Participação no setor privado e no setor agricultura, Rahu-Lao. Mas o setor turismo continua menos. Tuirmeiro, uma declaração. Presidente de Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, Oscar Lima. O tema que você participa na Boa de Agricultura, você diz que tem que ficar. O que é tão fácil, quando a gente fica, quando a gente fica, a gente fica a zero, não tem que ficar, não tem que ficar. Mas quando a gente está a hingem, eles começam a ficar, não tem que ficar, eu comecei a ficar, se isso a gente fica. Mas na hora de ir, eu comecei a ficar, mas não tem que ficar, mas não tem que ficar. Mas quando a gente tem que sair, qualquer negócio, tem que tentar, não tem que perceber, não tem que ficar, não tem que estar, não tem que ficar. E depois, quando a gente fica, a diversificação, atividades, o banco tem que ajudar. Agora a gente tenta fazer o banco, não é? Para o banco, não é? Não é para a agricultura, não é para a agricultura. Mas a agricultura começa muito. E o turismo? O turismo é muito fácil, não é? O turismo é muito fácil. Mas a gente não tem investimento, 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 não tem? O levantamento de dados é que a gente faz muito tempo, a gente faz isso. E então, a gente sabe que, a gente não tem investimento, a gente não tem investimento de ráfico americano, ela também tem que fazer alguma ajuda. A gente precisa ir com o turismo.